oi pessoal tudo bem cheguei na feira das orquídeas olha só gente tem cada coisa linda aqui ó então agora eu vou começar a fazer esse vídeo para mostrar pra vocês tá olha só ali atrás aí eu vou passando nas mesas e vou mostrando pra vocês aqui as mesas estão dizendo que é só exposição mas eu vou descobrir ainda quais as que estão à venda então é isso pessoal vamos lá comigo e aí e aí Obrigado. 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 Eu acho que mais difícil você abrir essa mesa aqui. A brinda é ser essa mesa aqui. Obrigado. Estão ouvindo a música. Vou deixar vocês curtirem a música e admirar a beleza dos artigos. Obrigado. Começando aqui, olha aqui, tá muito barulho, mas eu vou mostrando pra vocês, se ficar o vídeo muito barulhento, depois a gente vai ver o caso. Olha aqui, esse é um Bé, Brombo, Bé Brombo, nossa cada nome, olha que lindo, pessoal, que linda é essa. Eu fico querendo rolar rápido e me concentrar aqui no vídeo. Tem esse daqui, ele veio de Goiânia, não sei se esse é o nome da planta aí. Quim, 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 que mamestrante, tá aí. Deixa vocês ler o nome dela. Olha que linda também. Quim, oposição, só quim. São as questões de hoje em 2010. Essa é uma... uma piada. Uma piada, né? Ela é uma mais linda do dela. Essa é a Letícia que tá muito bonita. Bonita, né? É. Olha esse aqui. Olha essa. Olha essa. Deixa eu ver o nome dela aqui. Sim, só. Tá. 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 Tяти. Tá. Então, fica ali a vontade de óculos, né? Essa daqui também... Essa é a cateleia. 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 Essas aqui são cateleias. Essas são cateleias. Essas são cateleias. Seu nome é cateleia. Muitas. Chegumentas também. Muita coisa pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Não está dando pra ver a comida dela, não. A comida está do outro lado. Agora eu vou pra aqui, pessoal. Ai, eu me peço. Vou mostrar mais dessa aqui pra vocês. Olha que lindo. Olha que lindo. Não pode nem só por baixo. Olha que lindo. Pequena e linda. Liza essas aqui, né? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL